Tua apatia te mata Não queiras graças O que nem você era pra não ser Tua apatia te mata Não queiras graças O que nem você era pra não ser Não queiras graças Tua apatia te mata Hoje eu não quero falar de beleza Ouvi você me chamar de princesa Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Tua apatia te mata Não queiras graças O que nem você era pra não ser Tua apatia te mata O que você vai fazer Vai dizer O que vai acontecer com você Hoje eu não quero falar de beleza Ouvi você me chamar de princesa Eu sou um monstro 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 Eu sou mãe! Eu sou mãe!